E no Aftermath Extra de hoje, Castelo das Peças em novo local, data do Lady Lúdica e os indicados do Espírito de Jar. Salve agora dia 27, o tradicional Castelo das Peças em novo local no centro do Rio. O novo endereço é na Rua do Rosário 129. Na descrição tem o link pro evento pra você ficar por dentro dos horários. E dia 3 de julho, meu amigo, reserve a data. Lady Lúdica tá de volta no mesmo endereço lá no Catete, do lado da Game of Boards. O evento no início desse mês bombou. A gente espera um grande público pro próximo evento no dia 3. E amigo, Lady Lúdica só cresce. Lembrando que sempre rola sorteio pra mulherada e pros cueca de plantão, paçoca. E nessa semana são os indicados pro Kines Spill e pro Espírito de Jar. Na descrição do vídeo tem o link pra lista de indicados lá no Dudopidia. Clique no curtir do lado do jogo pra gente entender o que o brasileiro tá esperando dessa premiação. O Aftermath Extra vai ficando por aqui. Dá aquele seu curtir pra ajudar na divulgação. Escreve nos comentários qual é a sua lista preferida pro Espírito de Jar. E por querem nos pudejar desse ano. Um forte abraço e até mais.